Sabe qual que é a pior parte de buscar equilíbrio emocional? É que é impossível ter equilíbrio emocional. As pessoas buscam inteligência emocional, já falei sobre este tema aqui no meu canal, afinal você sabe que tudo que eu coloco aqui é pra você ter prosperidade, pra te ajudar a ter sucesso com o que você ama, e a inteligência emocional é parte disso, você pode procurar o vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita já pra se inscrever. Mas quando a gente fala equilíbrio, eu quero chamar a atenção pra esse termo, porque quando eu penso nessa palavra equilíbrio emocional, é como se a gente estivesse se equilibrando em algo para nos manter estáticos ou estáveis, sendo que nós, como seres humanos, não somos nada estáveis. O que eu penso demais é porque a vida acabou em nós, você já pensou nisso? Porque o nosso coração bate com altos e baixos, a nossa vida é toda feita de altos e baixos. Então por que não aceitar isso? Por que não deixar que isso flua em nós, como algo que vem e vai, em vez de simplesmente a gente ficar negando isso em nós? Essa negação é ruim porque a gente passa a ver a raiva como inimigo, o ódio como inimigo, a tristeza como inimiga, a ansiedade como inimiga, e todo mundo quer acabar com isso como se fosse o problema da humanidade. Mas o que eu te digo é que se você parar de negar esses sentimentos e aceitá-los como parte da tua natureza, você vai conseguir controlar melhor esses sentimentos. O que acontece é que todos esses sentimentos, até os bons, até aqueles de alegria, de felicidade, de êxtase, todos eles, se estiverem em nós como algo que transborda no momento de uma decisão, a gente é refém de sentimento. A gente não pode depender só do sentimento, eles são muito importantes, sim, mas eles são importantes nas devidas proporções. A gente também tem a razão para ser usada, e a gente não pode simplesmente descartar a nossa razão e se levar pelos impulsos dos sentimentos. Então, em vez de ficar querendo esse equilíbrio, esse equilíbrio, essa coisa de só ficar naquele estado zen, não, a gente é ser humano, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter os bom humor e mau humor, o importante é que a gente perceba esses sinais que são dados pelo nosso corpo. São sinais, sentimentos são sinais. O que você vai fazer com ele, isso que é o mais importante, a atitude que você tem, o comportamento que você tem. E é isso que a gente deve buscar por toda uma vida. É isso que a gente aprende, inclusive, dentro da nossa fé cristã. Por que Jesus insistiu tanto em, ó, para de, não vai querer revidar na mesma moeda, para com isso. Se alguém te der o rosto, dá outra face também, se alguém te bater. Como assim você está louco? Como assim não vão me defender? Como assim? Por quê? Porque a gente tem esses sentimentos. Mas o que Jesus nos ensina, neste caso, é que a gente não se deixe levar por esse impulso. Peraí, você vai simplesmente revidar? Ah, você nem sabe o motivo do outro. Não estou falando que ele está certo. A pessoa te bateu, está certa? Não, ela está errada, ela fez errado. Tudo isso que a gente vai no nosso julgamento. Mas ficar nessa superficialidade é muito pouco. Nós somos seres que temos sede de verdade, sede de saber o certo, de buscar melhorias. A gente quer mais, a gente quer ir mais fundo. A gente não pode simplesmente revidar. O revidar é raso, você percebe? Eu não conheço o outro, eu não sei os motivos dele, independente se ele está certo ou errado. Então, o melhor caminho que nós temos para isso é que a gente se conheça e que a gente aceite esse nosso lado da natureza humana, de que a gente tem nossos altos e baixos e deixe que isso flua em você. Que isso seja como um balanço. Então, vamos procurar muito mais um balanço emocional do que um equilíbrio, porque o balanço, ele vem e vai. Ele sobe e desce e está tudo bem. O que você não pode permitir, e esse deve ser o seu esforço, é que esse sentimento ruim venha e se instale em você. Como se aquilo agora não fosse mais um sentimento, fosse parte. Agora não, agora eu sou uma pessoa raivosa, eu tenho que ser mesmo, eu sou uma pessoa desconfiada mesmo, entendeu? Eixo assim, de orgulho para falar. Sou uma pessoa desconfiada mesmo, porque ninguém me faz de bobo, não. Aquilo já faz parte de você. Isso que não pode acontecer. Você não pode pegar um simples sentimento, que é só um alerta, que é uma ferramenta para que você seja melhor, que é uma ferramenta para você evoluir como ser humano. Esta ferramenta não pode ser maior do que você, do que o teu ser. Ela é só uma ferramenta. Então, não deixe ela se instalar e virar parte de você, não puxa isso para a tua identidade. Não se intitule baseado num sentimento ou numa reação que você teve. Simplesmente, ah, sim, eu agi errado por causa da minha raiva. Ok, vou aprender com isso. Puxa, eu me deixei levar pela minha euforia. Estava muito feliz. Às vezes a gente agia errado com muita felicidade. Estava muito alegre, estava em êxtase. Fui lá e gastei um monte. Aprende com isso. Não toma isso como parte de quem você é. Quem você é é muito mais do que isso. Você é a semelhança de Deus. Você não é um sentimento. Você não é um pensamento. Você é uma pessoa completa. E, portanto, esses sentimentos que passam por você, eles devem vir e ir. Vir e ir. Não é isso que vai ficar. O que fica, quando a gente fala o amor é o que fica, é o amor que sobrevive a tudo, ele não é um sentimento. É uma decisão. É uma decisão de quando alguém te insulta, de quando alguém bate na sua cara, você dá outra. Por quê? Porque você sabe. No fundo, você sabe. Que deve ter compaixão daquela pessoa. E essa compaixão vai fazer com que você pense de cabeça fria. Que você não simplesmente reage. Porque você é muito mais do que isso. Essa é a mensagem. Espero ter ajudado. Deixa teus comentários aqui pra mim. Quero saber mais disso. Vamos falar mais disso. A gente precisa estabelecer diálogos profundos. Eu acho que isso é o que o ser humano busca. E eu acho que é isso que é a capacidade que todos nós temos. De mergulhar mais fundo pra que a gente possa ser cada vez melhor. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus.